Olha aí gente o bolo O bolo está aparecendo Até aqueles formigas Aquelas formigas Formigas saúvas, mas é bonito né Aquelas formigas saúvas Que dá no interior Dá no barro vermelho E você vê que o bolo Ficou muito bonito, bem enfeitado Os desenhos tem Essa borda branca com chocolate Branco E também com esse creme De chantilly E se você Deixar um like Você vai ganhar um pedaço do bolo E se você não deixar Você também não vai ganhar nada E aqui foi minha irmã que fez Está muito organizada Aqui tem um cacho de banana Uma consta de banana Ela está aqui dançando Parecendo até um O desenho dos teletub Mas é isso gente Valeu